Com fé pedimos Tua intercessão, Santa Paulina roga por nós. Queridos peregrinos, devotos, missionários com Santa Paulina, autoridades aqui presentes, bom dia. Com alegria, acolhemos a todos e saudamos também os que nos acompanham pelas Rádios Cultura de Florianópolis, Vale de Tijucas, Rádio Católica AM de Balneário Camboriú e Rádio 106 FM Luz e Vida de Orleans. Que júbilo, que festa, que grande exaltação. Celebramos hoje a festa litúrgica de Santa Paulina. Durante nove dias, juntamente com as famílias de Vígulo, colaboradores e todos os que vieram celebrar conosco, rezamos a dimensão da misericórdia na vida de Santa Paulina. Fomos iluminados com a vida e as obras de misericórdia deste ano santo. O ponto alto desta nossa caminhada orante culmina com a liturgia de hoje, que nos apresenta o bom samaritano, como a imagem do Deus e revelador do rosto misericordioso do Pai. Acolhamos esta grande festa que é nossa, é do povo, é da comunidade aqui presente, é de Paulina, é da igreja. Também celebramos os 126 anos de fundação da congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, presente em 11 países e 16 estados do Brasil, num trabalho misericordioso, especialmente com os mais necessitados. com estes motivos e cada motivo que você traz para rezar, agradecer, pedir, juntamos-nos para agradecer a vida do nosso arcebispo Dom Wilson, que celebra seu aniversário hoje. Nos alegramos e rezamos junto com Dom Wilson, a Ele, a nossa amizade e orações. Que a Eucaristia nos abra o coração, a misericórdia e a compaixão para com as pessoas caídas à beira do caminho. Vamos acolher, então, com grande alegria, com o canto, com os nossos balões. Vamos acolher a procissão de entrada, com a imagem de Santa Paulina, a equipe litúrgica, as irmãzinhas, irmã Enida Silva, representante da província Nossa Senhora de Lourdes, irmã Teresinha da Silva, representante da Coordenação Geral da Congregação, os sacerdotes, o seminarista do Sagrado Coração de Jesus, o presidente desta celebração, Dom Wilson, Tadeu Yencki, arcebispo da Arquidiocese de Florianópolis. Cantando, então, com muita alegria, bem bonito, o nosso canto número um da Folha, A Festa é Nossa, e abanando nossos balões. A Festa é Nossa, é do povo, é de Paulina, É tempo de alegria, vamos juntos celebrar. A Festa é Nossa, é do povo, é de Paulina, É tempo de alegria, vamos juntos celebrar. A Festa é Nossa, é do povo, é de Paulina, É tempo de alegria, vamos juntos celebrar. A Festa é Nossa, é do povo, é de Paulina, É tempo de alegria, vamos juntos celebrar. Igreja viva, novo rosto na história, Com Paulina, faz memória de Jesus e sua reação. O Deus da vida nunca abandona o povo, Ele ama seus eleitos e sustenta na missão. A Festa é Nossa, é do povo, é de Paulina, É tempo de alegria, vamos juntos celebrar. A Festa é Nossa, é do povo, é de Paulina, É tempo de alegria, vamos juntos celebrar. A Festa é Nossa, é do povo, é de Paulina, É tempo de alegria, vamos juntos celebrar. A Festa é Nossa, é do povo, é de Paulina, É tempo de alegria, vamos juntos celebrar. Em Seu Senhor e também em nosso meio Brinde sempre a sua luz Saudemos, aleluia, Santa Paulina Aleluia, saudemos, aleluia, Santa Paulina Aleluia Amor, humildade, seguido a Cristo Concretizou sua missão O Seu exemplo, sempre servido Por toda a sua congregação Nós já chamamos, Santa Paulina Unindo as mãos do sol louvor Pediremos Suas mansões Para o povo que amou Brinde sempre a sua luz Saudemos, aleluia, Santa Paulina Aleluia, saudemos, aleluia, Santa Paulina Aleluia Saudemos, aleluia, Santa Paulina Aleluia 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 A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Quero dar as boas-vindas a todos os peregrinos que vêm a este Santuário de Santa Paulina, no dia da sua festa. Boas festas a todos. E que Santa Paulina possa interceder por todos junto de Deus. Nesta alegria de estarmos reunidos na mesma fé em Cristo. Aquela fé que levou Santa Paulina a servir a igreja, a servir a Deus. Quero saudar a todos e dar as boas-vindas. Hoje quero saudar também de modo particular as irmãzinhas da Imaculada Conceição, que celebra a sua grande festa. Também a festa da sua fundação como congregação religiosa. Quero saudar também o nosso reitor, Padre Napoleão, que concelebra conosco. Também o Padre Pedro, capelão do Hospital de Caridade em Florianópolis, que está conosco concelebrando. Nesta grande alegria queremos nos colocar diante de Deus, nos preparar para esta celebração e pedir perdão dos nossos pecados. Cantemos. Música Senhor, me vieste salvar Os corações arrepentidos Quedade, quedade, quedade de nós Quedade, quedade, quedade de nós Ó Cristo, me vieste chamar Os pecadores humilhados Quedade, quedade, quedade de nós Quedade, quedade, quedade de nós Senhor, me intercedeis por nós Junta a Deus, Pai, que nos perdoa Quedade, quedade, quedade de nós Quedade, quedade, quedade de nós Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza a vida eterna Amém Neste momento do glória Queremos agradecer a Deus Por você que está celebrando conosco Presente ou através dos meios de comunicação Agradecemos a todos os romeiros, peregrinos Agradecemos a Romaria de Curitiba Santa Felicidade Agradecemos a presença e a vida de Dom Vilso Celebrando aqui conosco Glorifiquemos então, irmãos, a Deus Pois em Santa Paulina O Espírito Santo A fez misericordiosa Para com os mais pobres E mais necessitados Cantemos com muita alegria O hino de louvor Glória a Deus dos altos céus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus O que foi nós nos gozamos Adoramos, bendicemos Damos glória ao vosso nome Vossos dons agradecemos Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Senhor nosso Jesus Cristo Unigênito do Pai Voz e desportem santo Nossas campas bem doais Glória a Deus 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 Glória a Deus, glória a Deus Foi somente Jesus Santo, o Altíssimo Senhor O Espírito Divino, que Deus Pai o respeitou Amém, 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 amém Numa homenagem a Santa Paulina e gratidão a Deus Vamos estourar os valores Oremos Ó Deus onipotente e eterno, que exaltais os humildes e simples E conduziste Santa Paulina pelo caminho da santidade Através da aprovação do trabalho humilde e da oração constante Concedem-nos por seu auxílio e a seu exemplo Amém, 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 amém Liturgia da palavra Pelo impulso criativo do amor, a palavra transforma-se em gesto de misericórdia E nos torna próximos dos necessitados Ouçamos Livro do Deuteronômio Moisés, amém, 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 amém Na verdade, este mandamento que hoje te dou Não é difícil demais Nem está fora do teu alcance Não está no céu Para que possas dizer Quem subirá ao céu Por nós Para apanhá-lo Quem no lo ensinará Para que o possamos cumprir Ao contrário Esta palavra está bem ao teu alcance Está em tua boca E em teu coração Para que a possas cumprir Palavra do Senhor Graças a Deus Humildes buscai a Deus Alegrai-vos O vosso coração reviverá Por isso eu levo a voz minha oração Desse templo favorável, Senhor Deus Respondei-me pelo vosso imenso amor Pela vossa salvação que nunca falha Senhor, ouvirá-me Senhor, ouvirá-me Pois suave é vossa graça Ponte os olhos sobre mim Com grande amor Humildes buscai a Deus Alegrai-vos O vosso coração reviverá Humildes buscai a Deus Alegrai-vos O vosso coração reviverá Pobre de mim Pobre de mim Pobre de mim Sou infeliz E sofredor Que vosso assílio Me levante Senhor Deus Cantando eu Louvarei O vosso nome E agradecido Exultarei De alegria Pobre de mim Humildes buscai a Deus E alegrai-vos O vosso coração reviverá Humildes buscai a Deus E alegrai-vos O vosso coração reviverá Humilde veja isto E alegrai-vos O vosso coração reviverá Se procurar Se procurar Diz o Senhor Continuamente Nosso Deus Atende A poeja De seus pobres E não despreza O clamor De seus cativos Humildes buscai a Deus E alegrai-vos O vosso coração reviverá Humildes buscai a Deus E alegrai-vos O vosso coração reviverá Sim, Deus virá E salvará Jerusalém Reconstruindo as cidades de Judá A decência de seu servo A de herdá-la E os que amam o santo nome do Senhor Dentro delas Fixarão sua morada Humildes buscai a Deus E alegrai-vos O vosso coração reviverá Humildes buscai a Deus E alegrai-vos O vosso coração reviverá Leitura da carta de São Paulo Aos Colossenses Cristo é a imagem do Deus invisível O primogênito de toda a criação Pois por causa dele Foram criadas todas as coisas No céu e na terra As visíveis e as invisíveis Tronos e dominações Soberanias e poderes Tudo foi criado Por meio dele e para ele Ele existe antes de todas as coisas E todas têm nele a sua consistência Ele é a cabeça do corpo Isto é, da igreja Ele é o princípio O primogênito Dentre os mortos De sorte que em tudo Ele tem a primazia Porque Deus quis habitar nele Com toda a sua plenitude E por ele Reconciliar consigo Todos os seres Os que estão na terra E no céu Realizando a paz Pelo sangue da sua cruz Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia, aleluia 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 Sem mentir de Deus Palavra o Cristo É o semeador Todo aquele que eu encontro A vida eterna encontrou Aleluia, aleluia 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Glória a Móis Senhor Naquele tempo O Mestre da Lei se levantou E querendo pôr Jesus em dificuldades Perguntou Mestre, que devo fazer Para receber em herança a vida eterna Jesus lhe disse Tu respondeste corretamente Faze isto e viverás Ele porém, querendo justificar-se, disse a Jesus E quem é o meu próximo? Jesus respondeu Certo homem, que é o meu próximo Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante E o samaritano, que estava viajando Chegou perto dele, viu e sentiu compaixão Aproximou-se dele e fez curativos Derramando óleo e vinho nas feridas Depois, colocou-lhe, que é o meu próximo ano Depois, colocou o homem em seu próprio animal E levou a uma pensão onde cuidou dele No dia seguinte, pegou duas moedas de prata E entregou-as ao dono da pensão Recomendando Toma conta dele Quando eu voltar Vou pagar o que tiveres gasto a mais E Jesus perguntou Na tua opinião Qual dos três foi o próximo do homem Que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu Aquele que usou de misericórdia para com ele Então Jesus lhe disse Vai e faze a mesma coisa Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Meus caros padres que concelebram, prezadas irmãzinhas Meus caros fiéis Os padres, as irmãzinhas, as equipes de liturgia Que conduzem os trabalhos aqui no santuário Eles deram um tema para esta festa de Santa Paulina Que é exatamente o tema da misericórdia Ser de misericordiosos como pai E o que eles queriam era que nós todos descobríssemos Como Santa Paulina já escutou o Papa Francisco naquela época E exerceu a misericórdia Santa Paulina foi uma alma misericordiosa Foi uma pessoa cheia da misericórdia de Deus E gostaria que todos vocês Hoje nesta visita ao santuário Também quando voltarem para casa Começassem a perceber e a pensar E aprofundar esse tema Como Santa Paulina exerceu a misericórdia Como ela tinha um coração misericordioso E nada melhor do que neste domingo Termos esta passagem do bom samaritano Para meditar sobre esta passagem da misericórdia Vamos pegar alguns pontos desta parábola Primeiro nós vemos um homem Possivelmente era um judeu Ia de Jerusalém para Jericó E aqui há um detalhe Jerusalém é o lugar do encontro com Deus Então o lugar para onde a gente deve caminhar é Jerusalém São Lucas vai colocar Cristo caminhando para Jerusalém E esse homem ia de Jerusalém para Jericó Se Jerusalém é o lugar do encontro com Deus Jericó é o mundo É o lugar dos vícios O lugar das atrações do mundo É o lugar onde se encontram os problemas da sociedade E que nos atraem tanto Então este homem ia fazendo este caminho E quando nós fazemos este caminho Porque este homem é uma figura de todos nós Do ser humano Que sabe que deve ir para Jerusalém Mas quer dar uma espiada em Jericó Quando nós fazemos isso Nós estraçalhamos a nossa vida E cada um de nós fica como morto À beira do caminho E é o que aconteceu com este homem E o que aconteceu O que acontece conosco no mundo de hoje Quanta gente perdida na droga Quanta gente perdida na corrupção Jericó é o lugar da corrupção Das negociatas Da desonestidade E são estas coisas que nós vamos Muitas vezes buscando na nossa vida E vão tomando conta do nosso coração Em Jericó não se é capaz de manter um casamento Não é capaz de se manter a fidelidade Estas coisas todas Que vivem atrapalhando a vida Nossa Enquanto comunidade Enquanto família Muitas vezes nós podemos ter esta atitude E para Jericó É a escolha dele Então pague por escolher Jericó Não é a atitude de Jesus O samaritano é a figura de Jesus O samaritano é aquele que se ocupa com esta pessoa E tomou o caminho errado Está com a vida ameaçada Sem sentido na vida Está como morto O samaritano se ocupa com ele Cristo também se ocupa com nós E penso que isto Este é o principal aprendizado do nosso dia Do nosso domingo Desta nossa peregrinação Nós não temos o direito de julgar ninguém Temos o direito de servir De curar as feridas De ajudar É isso que nós devemos fazer E muitas vezes Nós achamos até desculpa Naquilo que é mais importante Para não ajudar o outro Nessas condições Passou um levita e um sacerdote Eles trabalhavam no templo Eram pessoas religiosas Mas não quiseram se envolver Com esse samaritano E até tinha uma desculpa Porque se o sacerdote Ele se envolvesse com um estrangeiro Com esse Que estava machucado Ele podia se tornar impuro E nem poderia servir no templo É uma desculpa Cristo vai passar sobre isso O servir o outro Estar a serviço do outro Deve passar acima destas leis É isso que o evangelho Nos mostra No dia de hoje Que o fato de você Vir a este santuário Não seja desculpa Para você Não se envolver Com tantas pessoas Que precisam Da ajuda Quem são as pessoas Que precisam Da nossa ajuda Hoje São as pessoas Que muitas vezes Vivem afastados Da vida de fé E não vem mais a igreja Criticam a igreja É devemos curar Aí há feridas A serem curadas Papa Francisco Nos pede isso Papa Francisco Ele tem um sonho Com esse ano Da misericórdia De que Nós exercitemos As obras De misericórdia As corporais E as espirituais Que nós sejamos Capazes De nos ocupar Com os nossos doentes Que demos A atenção Devida Aos nossos Anciãos Aos idosos Que é a população Que mais cresce Na nossa sociedade E que precisa Uma atenção Um pouquinho maior De nossa parte Das nossas famílias E também Como comunidade Não podemos Virar as costas Ir para Jerusalém Significa Olhar Estas realidades Todas Uma das obras De misericórdia É visitar Os prisioneiros Se todos nós Fôssemos Visitar As cadeias Certamente Isso daria Um problema Nem nos deixariam Entrar Mas as famílias Dos prisioneiros Vivem ao lado De nós Na sociedade E sofrem Vocês sabem Muito bem Como sofre Uma família Quando um membro Está preso É ali que devemos Usar de misericórdia De solidariedade Estar presente Na vida E ser sustento Para o outro É desta forma Que nós vamos Aprendendo a construir Esta sociedade Meus caros amigos Muitas vezes Nós achamos Que aquilo que devemos Fazer É fazer O nosso trabalho Edificar as coisas Ganhar dinheiro Construir a cidade Construir as casas Tudo isso é importante Mas junto com isso E é muito mais importante Aprendermos aquelas coisas Que ocuparam a vida Deste samaritano O cuidar dos doentes O cuidar das pessoas Para que as pessoas Tenham vida digna Isto é mais importante Sem melhorar A nossa condição De vida Sem deixar isso De lado Devemos Aprender estas coisas Também E aqui E aqui gostaria De colocar A nossa santa Santa Paulina Exatamente Como exemplo O que que fez Santa Paulina Era grande É grande e importante Vida de oração Vida de oração São obras São obras de misericórdia Estas Estas coisas São importantes Santa Paulina Descobriu isso E tem uma outra coisa Em Santa Paulina Que eu gostaria De destacar Ela foi injustiçada Mal compreendida Foi até retirada Como superiora geral Da congregação Mas tudo isso Ela não fez Com que Perdeu o dedo Cortou o dedo Fora Mas ela continuou Servindo os idosos Continuou servindo os doentes Mesmo assim Quando alguém está Tomado por esta realidade Não são as injustiças As críticas Aqueles dissabores da vida Que tiram desta Direção E estas coisas Nós devemos aprender Meus caros amigos Vocês que vieram A este santuário Os que nos acompanham Pelos meios de comunicação Esta é a lição Que devemos aprender Santa Paulina aprendeu E isso ela também Pode nos fortalecer Neste caminho O caminho do exercício Das obras de misericórdia Como o bom samaritano É capaz de se ocupar Com o outro Sem perguntar Quem é o outro É um machucado Que precisa De atenção Todos aqueles Que precisam De ajuda Que cruzarem O nosso caminho Que nós De fato Sejamos capazes De dar A atenção De vida Então nós Construiremos Uma sociedade Melhor Aquela sociedade Que nós sonhamos E assim Nós construiremos A comunidade Verdadeiramente Cristã E que Santa Paulina Nos ajude Convido a todos Para ficarmos De pé E renovarmos A nossa fé Creio Em Deus Pai Todo poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Virgem Maria Padeceu sobre Ponço Pilatos Foi crucificado Mortado Ressuscitou O terceiro dia Subiu aos céus Está sentado À direita De Deus Pai Todo poderoso Donde há de vir A julgar Os vivos E os mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém Nesta mesma fé Que nos reúne Neste santuário Com Santa Paulina Queremos nos voltar Ao Pai E dirigir a Ele A nossa oração Senhor Vem de piedade De nós Senhor Vem de piedade De nós Jesus Vem de piedade De nós Senhor Vem de piedade De nós Santa Paulina Santa Paulina Do coração Agonizante De Jesus O caí por nós O caí por nós Chamada por Deus Para construir Uma obra De salvação O caí por nós Seguidora fiel Seguidora fiel Do Deus da vida O caí por nós Mulher forte e pioneira O caí por nós Santa Paulina O caí por nós Mulher de fé e confiança O caí por nós Mulher de caridade Sem limites O caí por nós Mulher de humildade E sacrifício O caí por nós Mulher obediente E corajosa O caí por nós Santa Paulina O caí por nós O caí por nós Exemplo de amor A Eucaristia O caí por nós Exemplo de fidelidade A Deus e aos irmãos O caí por nós O caí por nós Exemplo de perfeita vida O caí por nós Irmã dos aflitos Irmã dos aflitos e desamparados O caí por nós Irmã de todos os excluídos O caí por nós O caí por nós O caí por nós Toda de Deus e toda dos irmãos O caí por nós Instrumentos de salvação O caí por nós O caí por nós Santa Paulina O caí por nós Ó Deus Ó Deus nosso Pai Colhei a nossa oração Fortalecei o nosso desejo De imitar Santa Paulina No serviço a Deus No serviço aos irmãos Por Cristo nosso Senhor Amém Junto com o pão e o vinho Oferecemos a Deus As nossas vidas As nossas famílias A vida de nosso arcebispo Dom Wilson E o nosso desejo De um mundo misericordioso Especialmente para os fracos E indefesos Sua oferta material Também ajudará Nos reparos do telhado Deste templo Cantemos então O canto das ofertas O número 8 Da nossa folha Quero servir a seu povo O pai construiu um moinho Foi nele o trabalho mais novo Da jovem Da jovem Buscando o caminho Transforma, Senhor Nossa oferta Em dons para a vida divina Conforme em amor Transformaste A vida de Santa Paulina Na fome do povo sofrido Cuidar da farinha e do pão Já é um sinal escondido Da sua cultura Da sua cultura Da sua cultura A vida de Santa Paulina Transforma, Senhor Nossa oferta Em dons para a vida divina Conforme em amor Transformaste A vida de Santa Paulina A vida de Santa Paulina Transforma, Senhor Transforma, Senhor Transforma, Senhor Transforma, Senhor Nossa oferta Em dons para a vida divina Conforme em amor Transformaste A vida de Santa Paulina Querendo servir a seu povo O Pai construiu um moinho Foi nele o trabalho mais novo Da jovem buscando o caminho Transforma, Senhor, nossa oferta Em doce para a vida divina Conforme em amor transformaste A vida de Santa Paulina Orar irmãos e irmãs para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba ao Senhor por vossas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja Abençoai, Senhor, os dons que vos oferecemos em memória de Santa Paulina E concedei-vos pedimos que convertidos pela vossa graça Vivamos uma vida nova à luz do Evangelho Por Cristo nosso Senhor Amém Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação dar-vos graça sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso E celebrar a vossa admirável providência Nos santos e santas que se consagraram ao Cristo, vosso Filho e Senhor nosso Neles chamais novamente os fiéis à santidade original E a experimentar já aqui na terra Construindo o vosso reino Os dons reservados para o céu Unidos à multidão dos anjos e dos santos Proclamamos a vossa bondade Cantando a uma só voz Santo, 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 Senhor Deus do Universo O céu e a terra Proclamamos a vossa glória Osana, Osana, Osana nas alturas Osana, Osana, Osana nas alturas Bendito o que vem em nome do Senhor Bendito o que vem em nome do Senhor Osana, Osana, Osana nas alturas Osana, Osana, Osana nas alturas Na verdade, vós sois santo a Deus do Universo E tudo o que criastes proclamo o vosso louvor Porque por Jesus Cristo, o vosso Filho e Senhor nosso E pela força do Espírito Santo Dás vida e santidade a todas as coisas E não cessais de reunir o vosso povo Para que vos oferecem toda a parte do nascer ao pôr do sol Um sacrifício perfeito Santificai e reuni o vosso povo Por isso nós vos suplicamos Santificai pelo Espírito Santo as oferendas As que vos apresentamos Para serem consagradas A fim de que se tornem o corpo e o sangue De Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso Que nos mandou celebrar este mistério Santificai nossa oferenda, ó Senhor Na noite em que ia ser entregue Ele tomou o pão, deu graças e o partiu E deu a seus discípulos dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo que será entregue por vós Do mesmo modo ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu a seus discípulos dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazem isto em memória de mim Eis o mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde, vinde, Senhor Jesus Celebrando agora, ó Pai A memória do vosso Filho Da sua paixão que nos salva Da sua gloriosa ressurreição E da sua ascensão ao céu E enquanto esperamos a sua nova vinda Nós vos oferecemos em ação de graças Este sacrifício de vida e santidade Recebei, ó Senhor, a nossa oferta Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco E concedei que alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho Sejamos repletos do Espírito Santo E nos tornemos em Cristo Um só corpo e um só Espírito Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita Para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos A Virgem Maria, Mãe de Deus São José, seu Esposo, vossos apóstolos e mártires Santa Paulina que aqui veneramos E todos os santos Que não cessam de interceder por nós Na vossa presença E agora nós vos suplicamos, ó Pai Que este sacrifício da nossa reconciliação Estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro Confirmai na fé e na caridade A vossa igreja enquanto caminha neste mundo O vosso servo, Papa Francisco Nosso bispo aqui presente, Wilson Tadeu Com os bispos do mundo inteiro, o clero E todo o povo que conquistastes Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Atendei as preces da vossa família Que está aqui, ó Pai, na vossa presença Reuni-vos, Pai, de misericórdia A todos vossos filhos e filhas Presentes pelo mundo inteiro Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos Acolhei com bondade no vosso reino Os nossos irmãos e irmãs Que partiram desta vida E de todos os que morreram na vossa amizade Unidos a eles Esperamos também nós Saciar-nos eternamente da vossa glória Por Cristo Senhor nosso Por ele dais ao mundo Todo o bem e toda a graça Por Cristo, com Cristo e em Cristo A voz, Deus Pai, Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda a honra e toda a glória Agora e para sempre Amém E nesta fé que nos reúne Diante do altar, neste santuário Queremos nos dirigir a Deus E rezar como o Senhor nos ensinou Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Livrai-nos de todos os males Oh Pai E dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Nós que estamos neste santuário Convido a todos Para trazermos mentalmente diante de nós As pessoas com quem desejamos a paz Os nossos familiares As pessoas com quem convivemos As pessoas com quem trabalhamos Os nossos amigos Os nossos doentes As pessoas com quem temos dificuldade de nos relacionar Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tem de piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tem de piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Quem come a minha carne Bebe meu sangue Permanece em mim E eu nele Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor Eu não sou digna De quem treze minha morada Mas dizei uma palavra E serei salvo Corpo e o sangue de Cristo Cristo nos guarde para a vida eterna Amém Cristo, o bom samaritano Faça o mais próximo de nós Tornando-se o nosso alimento E revelando o amor misericordioso do Pai Celeste Com fé Nos dirigamos Para receber a comunhão Cantando o canto A Eucaristia se faz igreja Está no número 10 da nossa folha Número 10 da nossa folha Vindos à mesa do Pai Onde o filho se faz Fraternal, infeição É Cristo, a forte comida O pão que dá vida O amor, comunhão Vinde, ó irmãos, adorar Vinde adorar o Senhor A Eucaristia nos faz igreja Comunidade de amor Vinde, ó irmãos, adorar Vinde adorar o Senhor A Eucaristia nos faz igreja Comunidade de amor A vida é um dom precioso Do Pai tão bondoso Total doação Na mesa do Pai Na mesa não falte comida Vinde adorar Vinde adorar o Senhor Vinde adorar o Senhor A gente morrendo de fome A Eucaristia nos faz igreja Comunidade de amor Vinde, ó irmãos, adorar Vinde, ó irmãos, adorar Vinde adorar o Senhor Vinde adorar o Senhor A Eucaristia nos faz igreja Comunidade de amor Vinde adorar o Senhor Vinde adorar o Senhor Vinde adorar o Senhor Na fé, na verdade, conosco ó Senhor Vinde, ó irmãos, adorar Vinde adorar o Senhor A Eucaristia nos faz igreja Comunidade de amor Vinde, ó irmãos, adorar Vinde adorar o Senhor A Eucaristia nos faz igreja Comunidade de amor Vinde adorar o Senhor Com Deus tenho tudo Com Deus tenho tudo Eu vou rezar Com Deus eu posso tudo Com Deus eu posso tudo Eu vou rezar Olhando as estrelas O sol a brilhar Sentindo a brisa E o vento a soprar Eu vou rezar Com Deus tenho tudo Com Deus tenho tudo Eu vou rezar Com Deus eu posso tudo Com Deus eu posso tudo Eu vou rezar Olhando as flores O verde a crescer Eu vou rezar Ouvindo os pássaros E a água correr Eu vou rezar Com Deus tenho tudo Com Deus tenho tudo Eu vou rezar Com Deus eu posso tudo Com Deus eu posso tudo Eu vou rezar Eu vou rezar No encontro do irmão No encontro do irmão Na dor, na alegria E no pôr do sol Ao chegar o dia Eu vou rezar Com Deus tenho tudo Com Deus tenho tudo Eu vou rezar Com Deus eu posso tudo Com Deus eu posso tudo Eu vou rezar Na mão que me estendem No braço do amigo Na força de sempre Pra minhas comigo Eu vou rezar Com Deus tenho tudo Com Deus tenho tudo Eu vou rezar Com Deus eu posso tudo Com Deus eu posso tudo Eu vou rezar Amém Oremos Oh Deus Concedem nos imitar A simplicidade A humildade E a vida de oração De Santa Paulina Para que fortificados Pelo seu exemplo Cheguemos a glória celeste Por Cristo nosso Senhor Amém Amém Que em nosso santuário Que em nosso santuário Temos E o fazemos Pela intercessão Da Virgem Maria Mãe de Deus e Nossa De São José Nosso Pai Protetor De Santa Paulina Que aqui veneramos A benção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém Que Deus os acompanhe Um bom domingo A todos É meu desejo Começa uma obra Para meu filho Irás trabalhar Santa Madre Paulina Rogai por nós Olhai os filhos e filhas Que cantam a voz Santa Madre Paulina Volta a ir